Você conecta a bateria nela aqui, ó, muito simples, e aí ela já faz essa alimentação, cara. Então, pensa num negócio bem bacana aí, que reduz muito o custo. Por quê? Porque todo sistema de CFTV, ele trabalha em 12 volts, né? Então, por que eu vou mudar essa tensão, né? Não que o meu break não seja a solução, né? Não seja uma solução legal. Só que vai reduzir muito o custo, porque ao invés de eu converter a energia AC em DC, e depois transferir essa energia DC e converter pra AC de novo, eu tenho muita perca de energia nesse quesito, né? Então, fazer essa conversão duas vezes, cara, exige bastante, né? Exige um consumo de energia. E nesse caso, nesse caso não, nesse caso ela já vai trabalhar ali, faltou energia, a bateria já assume, já trabalha com todo o sistema aí em 12 volts sem precisar fazer essa conversão, ou seja, vai reduzir os custos, tá? Então, você pode utilizar esse equipamento aqui, que eu tenho certeza que é muito bacana também, que vai ajudar bastante.